Fique balancê, ei, 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 ei quando eu parar de pular bater no palma bater no palma a 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